Latinha da Coca, tá? Essa nova dos ursinhos, o aplicativo tanto para iPhone quanto para Android. Demora um pouquinho até para carregar. Carregou. Vem a latinha aqui, coloco o aplicativo na frente da latinha com a câmera, aperto o Play. Olha isso, que coisa sensacional. Olha que bonitinho. Olha isso. Estou mexendo a lata. O ursinho aqui em cima. Olha lá dentro da lata. Que coisa demais, cara. Olha isso. Olha lá dentro. Olha lá dentro.